Ainda vivendo a euforia da vitória em Porto Alegre, em cima da equipe do Grêmio, o Cristiúma está indo para Salvador, na Bahia. O jogo é contra o time do Bahia. E aí, meu caro Renato Semensat, boa tarde. Boa tarde, João Paulo. Bom, depois da grande vitória lá na arena, diante do Grêmio, que fez o Cristiúma subir, pegar o elevador na tabela de classificação, o desafio agora é outro. E eu diria que é o desafio maior, porque o Cristiúma vai a Salvador encarar o Bahia. E olha que esse Bahia, ele está engasgado para o torcedor do Cristiúma. Primeiro, os times se enfrentaram na Copa do Brasil e o Bahia fez 1x0 em casa e depois veio aqui no Heriberto Wills, tomou um sufoco danado e no final ganhou o jogo ainda. Então, fez duas vitórias. Pelo Campeonato Brasileiro, o Cristiúma saiu bem, abriu 2x0. Depois tomou o empate, quase tomou a virada. Então, foram três jogos com duas vitórias dos baianos e um empate. Está na hora de dar o troco, mas não é uma tarefa fácil. O Bahia tem um grande investimento, está em sexto no Campeonato Brasileiro, jogando em casa, evidentemente, tem o seu favoritismo. Agora, o Cristiúma mostrou, lá diante do Grêmio, que compete com qualquer time da Série A do Campeonato Brasileiro. Exceção àqueles 5x2 para o Cuiabá e o 5x0 para o Palmeiras. O Cristiúma competiu com todo mundo. Para esse jogo, o Claudio Tencati tem alguns desfalques certos. Três desfalques por suspensão em relação à vitória contra o Grêmio. Fora aqueles jogadores que ainda estão machucados, como o Ilker Angel, enfim, que é titular. Mas, enfim, perdeu em relação ao jogo passado três jogadores. O volante Newton, que foi um dos melhores em campo contra o Grêmio, tomou o terceiro cartão amarelo. O seu substituto imediato, que seria o Ronald, que fez o gol, também tomou o terceiro cartão amarelo, fica fora. E o Mateuzinho, camisa 10, também tomou o terceiro cartão amarelo, fica fora. Então, para o Tencati montar esse meio campo aí, está um pouquinho complicado. Ele tem o Barreto e aí vamos ver se joga com quem vai ser o segundo volante. Porque o Patrick de Paula perdeu muito espaço. Depois daquele 5x0 que tomou diante do Palmeiras, o Patrick não foi utilizado nos dois jogos seguintes. O Igor Meritão, que pode ser outra opção, se bem que não casa tão bem jogando junto com o Barreto, o Meritão, se você contar os 14 dias que o Cresciuma parou e os três jogos que teve na sequência, ele não jogou nenhum. Então, ele está parado aí, sem ritmo de jogo, há pelo menos quatro semanas. O que o Tencati pode fazer, se o Trauco se recuperar, é trazer o Marcelo Hermes para o meio. E o pessoal está falando em Jonathan Robert, que foi muito bem nos jogos anteriores. Mas talvez não tenha condição de entrar jogando. E aí pode aparecer, reaparecer o Marquinhos Gabriel na vaga do Mateuzinho. Então, são três jogadores que o Tencati perdeu no meio campo, dois titulares e o Ronald, que seria a alternativa, que complica um pouquinho para ele montar o time. Mas tem uma boa notícia, aliás, uma ótima notícia. Yannick Bolas cumpriu suspensão automática, fica à disposição do Tencati. A questão é, Alano foi muito bem na última partida. Arthur Caíque fez gol. Alguém vai sair do time para o Bolas entrar. Ou será que o Tencati pode armar um time com três atacantes? Domingo a gente confere. 18h30, o Cresciuma entra em campo para buscar mais pontos nessa sua briga pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, João Paulo. Na terra de Salvador, na terra de todos os santos, estamos rezando para todos, absolutamente, né? Para isso, mas em favor do Cresciuma.